Boa tarde senhoras e senhores. Você sabe que galo é esse? Observe, ele já está no canal Afonso Machado Jornalista. Quero ver se quem está vendo esse galo agora é galista. E vai reconhecê-lo. Porque para mim é um dos melhores galos do Brasil e mais belos. Oh, coisa linda meu pai! Valeu Jesus!